O que que acontece quando você tenta desobstruir um paciente sem ele estar sedado? Ele vai sentir dor, porque ele já tá com dor, tá? E o que que tem quando o paciente ele tá sedado e você tenta introduzir algo na sua uretra, né? Porque você vai ter que introduzir o catéter ou a sonda. Então, se ele não tiver sedado, um paciente que já tá com dor, ele vai ter o quê? Espagimos uretrais. Por quê? É estímulo, gente, é estímulo. Um corpo estranho entrando na uretra, a uretra ela vai ter espasmos pra quê? Pra tentar expulsar aquela sonda, aquele gelco. E você pode causar o quê? Uma ruptura uretral por conta disso, tá? Então, ó, vai ter espasmo uretral e você vai tá tentando introduzir a sua sonda. E quando você tenta introduzir a sua sonda, tem aquele espasmo uretral tentando expulsar aquela sonda. E você tentando introduzir a sua sonda, olha o risco de ocorrer uma ruptura uretral aí.